Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo beleza? Eu tô tudo beleza, segue comigo pessoal O sistema aqui tá bruto, viu? Eu gosto de falar muito aí da mini-escavadeira, eu sou fã pessoal, sabe? Nossa empresa aqui, ela é focada em mini-escavadeira E aí, eu gosto de mostrar as vantagens da mini-escavadeira, né pessoal? Tô aqui na obra da construtora, fazendo zateiro aqui pra contenção do arrimbo Olha a situação que eu tô trabalhando hoje, olha Zateiro O caminhãozinho tá aqui, ó O caminhão da cimenteira tá ali, ó Apertadinho Jogando concreto lá em cima no muro de arrimbo Do lado de lá E eu trabalhando aqui Fazendo meu desaterro de cada dia Tá bom pessoal? Imagina, se fosse uma máquina aqui, tipo uma retro-escavadeira Não ia conseguir trabalhar nessa situação aqui Até ia, mas Não é viável Hoje em dia, onde que o tempo é dinheiro Você pensa Que numa obra dessa, pro cara remarcar ali, ó O caminhão da concreteira pra outro dia Vou remarcar o meu serviço pro outro dia Ia gerar atraso pra ele E aí, por que que Ele prefere que eu faça Por que que prefere que uma mini-escavadeira faça, melhor dizendo? Não eu, né? Qualquer um Porque eu tô quietinho no meu canto No meu quadrado Fazendo meu serviço Nessa obra aqui, ó Tem Tem o cara da concreteira ali, ó Trabalhando lá, ó Um pouquinho mais alto pra vocês verem O cara da concreteira trabalhando lá Tem lá, ó O servete encarregado Dali do cimento Trabalhando naquele canto ali E eu trabalhando no canto de cá Fazendo meu desaterrinho Lá atrás, lá, ó A concha ali, ó Não sei se dá pra vir na câmera aí Acho que não dá, não Mas tem o pessoal amarrando ferragem Ó, vai lá, ó O pessoal amarrando ferragem lá Todo mundo trabalhando Sem nenhum, tô muito mal o outro Então, pessoal Pra construção, você viu Não tem comparação Você viu isso que uma mini escaladeira faz Ela traz um adianto muito grande pra obra Você viu, ó Olha o cantinho que eu tô trabalhando com o caminhão aqui, ó Né? Então, assim Se fosse uma outra máquina maior Uma situação que Precisasse de área de manobra Área de escape Não ia ter gente, tá? Essa equipe toda trabalhando nessa obra ao mesmo tempo Tá? E eu tô trabalhando também apertadinho, tá, gente? Do lado de cá tem o barranco Vou dar um giro aqui, ó Do lado de cá já tem o outro arrimo que tá pronto Eu tô no cantinho aqui de tudo também Esprimindo aqui Mas é horário e compromisso, né, pessoal? Eu falo muito Honra seus compromissos Marcou com seu cliente? Vai Falou que vai fazer? Faz Né? Né? Ah, existe os contratempos? Existe, pessoal Mas... Tenta que eles fiquem dentro do combinado Né? Combinou Deu ruim mesmo Não teve jeito de ir Né, pessoal? Não teve jeito de ir Pô, liga Dá uma satisfação pro seu cliente Não deixa de te esperando E outra Às vezes tenta quebrar mais o galho do cliente E o cliente quebrar seu galho Entendeu? Essa obra aqui, ó A empreiteira me chamou pra vir cá hoje Eu podia vir ontem Eu não ia poder vir hoje Hoje eu tinha um serviço agendado Com outro Outro lugar Porém, esse outro serviço que eu tinha Ele tinha uma carência Tá? Ele tanto poderia ser feito hoje Como amanhã Ou depois de amanhã Não tinha problema Então eu reagendei Pra favorecer esse cliente aqui E não prejudicar o outro cliente também Porque o outro cliente Tinha uma janela maior Pra eu poder fazer o serviço Não ia prejudicar ele em nada Mas eu só vim pra esse serviço aqui